Boa noite para os ouvintes que não são evangélicos que querem aqui escutar a Palavra de Deus e celebrar hoje o nascimento de Jesus. O Natal é celebrado pelo nascimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que nasceu em Belém, em uma simples mancedora. Como está registrado no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 6 e 7, naquele dia nasceu Jesus para trazer salvação em todos os povos, em todas as nações. O símbolo, ele representou o símbolo, o anúncio, isso porque além de sinalizar as horas, o torre dos símbolos, cumprem com as pessoas para se reunir para um acontecimento. Venham, venham, vamos celebrar o nascimento de Jesus. Abertura O símbolo, no dia de Natal, o símbolo, é um todo alemão. Jai Natal Hoje o rei receberemos Jai Natal De pecado, de tristeza Quando o pecado em si Está no mar Jai Natal É o rei recebemos Os filhos soaram no dia de Natal Os filhos soaram no dia de Natal Luz e Ano Somos Anjos Buscamos Jai Natal Sua vida, seu rei, tempo já é Natal Doa, doa, de eterna graça Estirou no seu grande amor Os filhos voarão no dia de Natal Os filhos voarão no dia de Natal Estirou no seu rei, estirou no seu rei Estirou no seu rei, estirou no seu rei Estirou no seu rei Glória, aleluia, glória Aleluia, glória Aqui nesta noite, eu estava lembrando Quando eu li na Bíblia, no livro do profeta Isaías Quando Deus disse que enviaria uma grande luz E todos que crescem têm uma grande alegria Sente, Eloita, porque na Bíblia Ele fala que o menino nos nasceu E o Filho se nos deu E o Filho da Bíblia E o Principado está sobre os seus homens E é chamado de maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz Muito bem, Fernanda Você lembrou bem Jesus desceu E por causa disso, nós temos uma nova esperança E devemos anunciar isso De eternidade em eternidade Amém É bem, é bem como vocês já falaram Porque eu sei que o Redentor vive Jesus é quem vive Jesus é quem está vivo 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 Muito bem, irmã Jesus foi a criança Ele tinha o coração de todas as coisas Aquela noite que Jesus nasceu Foi tão especial Porque o dono da vida nasceu E nos trouxe a esperança de uma vida eterna E nós não podemos esquecer Não podemos nos chamar Porque Ele vive o Seu poder Durante a eternidade, eternidade Para sempre e sempre Amém 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 Aquela noite Aquela noite Foi sim, muito especial Mas essa noite também é Louvemos o Seu Santo Nome E nos vivemos Nessa noite santa Amém. 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 Em Jerusalem. Tu és o orgulho do meu Deus, revampo ela. Amém. 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 Ele estava com os irmãos fechados, mas ele não os conhecese, e ele disse Que palavras são essas? A natalha de vós, porquê ele está em Cristo? Jesus sofreu ele em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela vindo ser vindo de dia Mas, acho que dizem em respeito a Jesus, o Nazareno que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus E de todo o mundo, como os principais, muito sacerdotes E nós esperávamos que fossem como o Espírito de Israel, mas agora já é o terceiro início Já é o terceiro dia É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam As quais foram imagrugadas ao sepulcro, e não acharam o seu corpo Ele vindo Ele vindo Aleluia! Ele vindo Honestos e dado de coração Para que em tudo o Deus disse As pernas disseram Porventura não convinha que Cristo padecesse Aleluia! 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 E começando por vocês e por todos os próprios Exprimavam em que Deus se achava em todas as escrituras Chegou doente a aldeia para onde ele se viu E ele fez comida para nós hoje E eles os constrangeram descendo Fica, Senhor, conosco, porque já é tarde E já deve ir ao dia E acontecendo, queixando com eles a mesa Tomando pão, o avisoou, o repartiu e lhe deu Só então foram eles abertos os olhos E os conheceram E Jesus desaclareceu E disseram no louco E na mesma hora, levantando-se Voltaram para Jerusalém E acharam reunidos os onze E os deixaram com ele E disseram eles Ressuscitou 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 Amigo no meu peito Amigo no meu peito Amigo no meu peito Oh, chama as alturas Oh, chama as amores do rei Quem quer ter imposto as luz A nua de ouro vai mar Mostra, 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 mostra E ser e arrojou E os sons anunciar Que o Pai quer ir ao mar O bom, o som a luz O bom, o som a luz O bom, o som a luz Nem Deus nos protegeu Alô, o bom, o som a luz Obre de trocar Quem Deus quer derramar O bom, o som a luz O mundo se rogou A luz se brilhou Devemos escutar As som a luz As som a luz Também o nosso Pai Aos seus que respondam O bom, o som a luz 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 O bom, o que a luz Jesus, exaltado, seja sempre o nome de Jesus. Não exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem. Jesus, exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem, não exaltem. Jesus, exaltem, não 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 ex A CIDADE NO BRASIL 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 Natal, Natal Natal, Natal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL